E o jogo é missão pra mim Reggae music me fez assim Confiante o que eu quiser Virar pra mim Se já, já quiser assim Hey, hey, que o jogo É missão pra mim E o sistema me fez assim Confiante no amor E tem que ser assim Se já, já quiser Hey, hey Não brinca que tudo que é sério Guarda o mistério da ambição Já me mandou recado enviado em canção Foi dito e confirmado Música tem poder Tá mais do que selado e tá pra acontecer Poder corrompe a mente de quem deve atenção Na mentalidade da gente tudo tem sua razão Pra entrar na brincadeira qualquer um pode entrar Mas pra seguir viagem tem que saber navegar Saber que o microfone é extensão da cabeça E que quem fortalece de qualquer forma que seja Merece meu respeito, merece admiração Se tá em cima do palco ou vendendo cachorrão Se curtiu na balada ou baixou na internet A família é uma só Sem chance pra pede break E se é merecedor do aplauso de alguém É dessa mão pro céu que não é qualquer um que tem E o jogo é missão pra mim O sistema me fez assim Confiante no amor E tem que ser assim Se de a dia quiser E é som pra vida, esse é o meu style E se é bem servida, manda vir mais pra mim É a rima e a batida e o que tem mais de mim É a caminhada certa e um pouco de sorte sim É o riso do moleque que vem pra me ver cantar A força que eu recebo de quem me viu passar E mandou aquele salve e disse pra eu continuar Que o bagulho tá louco e nunca mais vai acabar Desde 2007 fazendo a roda girar E quem achou que era febre hoje vem cumprimentar Respeito pra quem tem, quem não tem, chega lá Música é meu remédio contra tudo mal que há Tem que saber jogar sem se emocionar Responça no bagulho só no primeiro lugar Pra não se atrapalhar, pra chegar e ficar E sem ter medo de errar É que o jogo é missão pra mim Reggae music me fez assim Confiante no que eu quiser Virar pra mim Se de a dia quiser assim É que o jogo é missão pra mim E o sistema me fez assim Confiante no amor E tem que ser assim Se de a dia quiser E o jogo é missão pra mim Rap, 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 rap E você tem que ser assim Ainda que dura E você tem que ser assim O jogo é assim Transcrição e Legendas Pedro Negri